Dentre as manias que eu tenho Uma é gostar de você Mania é coisa que a gente tem Mas não sabe porquê Mania de querer bem Às vezes de falar mal Mania de não dormir Sem antes ler o jornal De só entrar no chuveiro Cantando a mesma canção De só pedir o cinzeiro Depois da cinza no chão Eu tenho várias manias Delas não faço segredo Quem pode ver tinta fresca Sem logo passar o dedo De contar sempre aumentado Tudo o que disse e o que fez De guardar fósforo usado Dentro da caixa outra vez Mania é coisa que a gente tem Mas não sabe porquê Dentre as manias que eu tenho O mar é gostar de você Mania é coisa que a gente tem Tem Mas não sabe porquê Dentre as manias que eu tenho Uma é gostar de você Uma é gostar de você Dentre as manias que eu tenho E aí Legenda Adriana Zanotto